Preparem-se! Quem vocês acham que tão enganando? Já tô até acostumada a levar tombo E ó, tô protegida Por que você não brinca lá na praça? Tudo bem Sidney Ele é o Sidney Eu sou o Rodney Ah, bom dia para os dois! Eu vi o seu Egeu mexendo num armário atrás da biblioteca Será que essa turma vai conseguir desvendar esse mistério? Só que eu tô muito curiosa Então eu preciso ver o que tem dentro daquele armário Todas as bandas tem uma vocalista É verdade Mas onde é que a gente vai arranjar uma vocalista? Vem aí uma série cheia de histórias incríveis Que super-homens! Tá bom! Agora, faz favor Todo mundo embora Para poder dormir Agora! Bora! A curiosidade dessa turma pode deixar todos em grandes acus Com as histórias que elas podem te envolver É só a aventura eu vou viver Eu só quero ver se tem mesmo uma menina Olha, se tiver eu já vou avisando que ela é minha Não, senhor! Ministro! Não perca! Chame toda a sua família para assistir A Vila do Barulho! A Vila do Barulho! Em breve, aqui no canal! Tchau.